Salve, salve abençoados, tudo bem com vocês? Abençoados, presta bem atenção nesse vídeo, beleza? Esse vídeo, mano, é algo que eu tô observando já mais ou menos há uns... Bota aí, uns oito meses. E quando foi hoje, eu resolvi fazer esse vídeo, dentro do que eu tenho observado nesses nove meses. Quando eu observei esse vídeo aqui hoje em uma plataforma, mediante a vários vídeos que eu já tenho visto, eu decidi trazer esse conteúdo pra você. E houve isso aqui, mano, ó. O Motoka ganhava papo de um barão e quinhentos por semana. Em quinhentos por semana, trabalhando em cinco dias, três, três vezes cinco, quinze, mil e quinhentos, seis contos. Digamos que ele tava trabalhando de segunda a sexta, né, cinco dias, metendo máscara nos aplicativos, tava tirando em trezentas pratas por dia, é absurdo? Não é absurdo. Se trabalhar direitinho e as coisas acontecerem, dá pra tirar. Ele tava tirando papo de seis contos. Aí o cara, né, normal, mano, faz várias paradinhas, né? Consegue pagar suas continhas, então o cara faz várias continhas. Só que ele esquece que a qualquer momento o aplicativo pode desligar ele. Qualquer mole que ele der ou qualquer erro que acontecer, mesmo se não for mole dele. É o que aconteceu aqui. Aqui, nesse Motoka aqui, o que que aconteceu? Ele, deixa eu só fechar aqui esse vídeo aqui, ele fez a entrega, o cliente já tava observando o que tá rolando nas redes sociais, então o cliente usou isso que o Motoboy coloca de negativo na rede social, o cliente usou a favor dele. Como assim, anjo do asfalto? O que o Motoboy coloca negativo nas redes sociais, o cliente usou a favor dele, sim. Porque da mesma forma que tem o Motoboy mal caráter, que coloca um monte de parada na rede social, que come o lanche, que faz o que acontece, que dá B.O. Tem o cliente, mano. Da mesma forma que tem a laranja podre na categoria, tem o cliente também laranja podre. Então o cliente vê o Motoka metendo aquele caô, que faz o que acontece, que volta com o lanche, que come o lanche, que mete o caô, aí o cliente vai fazer o quê? O que que o cliente vai fazer? O que que o cliente vai fazer? O cliente vai pegar o que o Motoboy colocou de negativo e vai usar a favor dele. Aí o Motoboy que vai sofrer. Ou seja, mano, um planta negativo, ele mesmo pode colher, mas quando ele não colhe, quem colhe é outro cara que não tem nada a ver. Então, exemplo, exemplo, tá? Pega essa visão. Cara, fui ali entregar, mano, e aí o cliente não quis descer. Eu meti um caô lá, mano, que o cliente não tava. E aí voltei com a mercadoria, mano. E olha aqui, mano, ó. Vai ter, vai ter hambúrguer, vai ter x-fudo. Caramba, mano. E se o cliente moscar, mano, eu meto esse caô mesmo, mano. Eu meto esse caô mesmo e ele vai pagar e eu vou comer o lanche, mano. Ele vai pagar e eu vou comer. O otário é ele. O otário é o cliente, mano. Eu não quis descer? Eu vou comer mesmo. Eu vou fazer videozão aqui, ó. Ainda vou fazer video aqui, ó. Pra ver aqui, ó. Esse mané aqui, ó. Ó, não desceu? Aí, ó. Aí, é como é que nós faz? Como é que nós faz? É, cara. Eu também faço isso direto, mano. Direto eu faço isso, mano. Toda vez aí que o cliente dá um mole, mano, eu como o lanche. Eu também faço isso direto, mano. Entendeu? Comigo não tem essa, não. Entendeu? É, eu faço igual você, mano. Moscou, mano. Moscou. É, eu como mesmo. Como mesmo. Como mesmo. Salve aí, rapaziada. Eu vi vocês trocando ideia aí, mano. Dando esse papo aí de comer o lanche. Se o cliente não descer, vocês comem o lanche. Então, mano. Não faz isso, não, mano. Desculpa aí, tá? Eu não conheço vocês, mas... Amigo, tá dando papo aqui. Papo de visão, entendeu? Papo de crescimento. É, se quiser abraçar o papo, beleza. Se não quiser, descarta também, entendeu? Mas, pô, mano. Não faz isso, não, cara. Quando vocês fazem isso, mano. Tem alguém que tá observando. Automaticamente a equipe do iFood, mano, tá relatando. É isso. Todas as vezes que vocês fazem. Que essa notificação chega pra eles. Que deu B.O. Vai tá o nome de vocês envolvido. Vai chegar uma hora, mano. Que vai dar ruim pra vocês, mano. Pô, e o aplicativo, mano. É uma benção aí na vida de várias pessoas. Tem amiga que tá tirando até... É, seis contos, oito contos por mês, mano. Tem amigo, o amigo não tem nem estudo, mano. Entendeu? Se o amigo não fosse o aplicativo, o amigo, pô. Não sabia o que que tava fazendo da vida, mano. Então, quando vocês fazem isso. Vocês acabam, tipo, fechando as portas pra vários amigos. Que não tem nada a ver, mano. Entendeu? Mais tranquilo, mano. Desculpa aí a ideia do amigo, beleza? Se quiser abraçar o papo, beleza. Se não quiser, tá suave também. Beleza? Mas o papo do anjo é esse. Desculpa aí qualquer coisa. Que Deus abençoe geral. Aí, o cliente vendo essa falha que o Motoka deixou no sistema. Da mesma forma que o Motoka acha que o aplicativo iFood, o Ubi, deixou uma falha no sistema pra ele se dar bem. Eles também, mano. Quando tá agindo com a mente negativa, vai deixar uma falha. Então, quando eles faz isso, resistem, colocam nas redes sociais. Aquele cliente mau caráter. Pô, mano. O Motoka tá falando que foi no cliente. Chegou lá, não entregou, voltou e comeu. Ainda registrou na rede social. Então, se ele trazer aqui, ele me entregar, e depois que ele sair, eu falar que ele não entregou. Mano, como assim? Será que vai pesar mais? Eu falar que ele não entregou, mas eu não tenho relato nenhum de que fiz isso antes. E ele dizer que entregou, se ele tem vários relatos de que tá sempre comendo o lanche. Aí vai botar na balança pra quem vai pesar mais. Aí, ou seja, o Motoka, se tiver fazendo errado, é um mau caráter. E o cliente que agiu dessa forma é outro mau caráter. Então, ficam dois mau caráter. Mas vai pesar pra um dos dois. Vai pesar mais pra um dos dois. E aí, o que que acontece, mano? A plataforma, depois que receber essa notificação do cliente, a plataforma vai examinar, analisar, ou então vai só desligar o Motoka. Mas aí, o que que acontece, mano? Esse cliente mau caráter que já pegou uma brecha por causa desse Motoka, que deu vários moles, o que que acontece? Esse cliente vai acabar querendo fazer uma outra vez. Ou então ele não vai fazer mais, mas ele vai falar pra um outro cliente, que pode ser meio que mau caráter também, ou não pode ser nem mau caráter. Mas devido o que o cara falou, que se deu bem, ele pode querer fazer também. E aí vai fazer com quem? Vai fazer com o Zezinho. Vai fazer comigo. Vai fazer com o João. E aí, muita vez, Zezinho e o João, é uns caras que não fazem a parada errada. E aí, esses caras vão pagar pelo mau caráter, pelo aquele que fez as paradas negativas, e ainda jogou lá nas redes sociais, pra ganhar status, pra ganhar curtida, pra ganhar like. Mano, entendeu? Quando o cara faz as paradas sem pensar, vai repercutir lá na frente. Então, tudo que você planta, você vai colher. E tem hora que você não colhe, mano, mas tem hora que vai colher alguém que tá perto de você. Então, cara, isso serve pra toda, entendeu? Todas as nossas áreas, pra todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Se você faz uma parada errada, mano, você vai colher a qualquer momento. Se você não colher, alguém da sua família vai colher. Vai ser uma esposa, vai ser um filho, vai ser um pai, vai ser uma mãe. Exemplo. O cara fazia várias paradas erradas. Teve uma hora que veio a cobrança. Um grupo foi lá cobrar. Quando chegou lá, ele não tava. A família dele que pagou o preço. Pai, mãe, que pagou o preço. Só pra você entender. Então, seja de uma coisa pequena, mano, ou uma coisa grande. Então, rapaziada, vocês que tá na plataforma, mano, a plataforma é um canal de benção, mano, na vida de geral. Eu já usei o aplicativo. Minha conta tá ativada no aplicativo. Aí, fude, eu só não rodo. Se eu instalar o aplicativo aqui, se eu instalar o aplicativo aqui, vai me mandar umas mensagens, vai me jogar pro e-mail, vou lá no e-mail, vou mexer lá no meu e-mail, mediante as informações que vai chegar, e vou ativar minha conta no iFood. Se eu clicar no aplicativo da Rappi, eu baixar ele, instalar ele aqui, colocar meus dados, eu vou tá com a conta da Rappi. Se for na Aze, na GoSpeed, na Boyzum, entendeu? Log, motoboy.com. Mano, esses aplicativos, tudo que eu já rodei, minha conta tá lá. Eu só não tô rodando, mano. Só não tô rodando. Mas, eu tenho conta nesse aplicativo todo. Por que a conta tá tranquilona, mano? Porque eu nunca fiz parada errada, mano. Nunca procurei fazer parada errada. E sempre que eu vi alguém dizer que tava fazendo parada errada, eu falava, opa, sai de perto dessa rapaziada, que essa rapaziada aí, mano, não é digno pra andar do teu lado. Como assim, tu é melhor? Não, não. Simplesmente eu só não quero chegar um momento de eu tá fazendo a mesma coisa que esses caras tão fazendo. Então, rapaziada, é mais ou menos isso aí. Então, se você não é inscrito aqui no canal e quiser fazer parte da família, se gostar do papo reto, chega pra cá, beleza? Agora, se gostar de mimimi, mano, nem se inscreve. Procura um outro canal, procura um outro lugar pra você, entendeu? Ouvi o que você quer ouvir, e ouvir parada errada, mano. Aqui, o que eu entendo que é certo, eu vou trocar ideia aqui. O que eu entendo que é errado, entendeu? Já foi. Eu só vou abrir seus olhos, só tentar te mostrar que isso é errado, porque eu já vi alguém vivendo, vi o resultado, ou eu já presenciei, ou já recebi relato de alguém que viveu aquilo, e teve consequências trágicas, consequência negativa. Então, eu vou tentar trazer esse conhecimento, trazer esse esclarecimento, trazer essa visão aqui no canal. Beleza? Então, não fica surpreso se volta e meia você vê assunto diferente aqui, não. Aqui é informação, dicas e informação, um pouco de entretenimento, sim. Mas é mais dica e informação, entendeu? Então, você vai ter informação aqui sobre ganho, sobre perca, sobre evitar prejuízos, dicas de você, entendeu? Fazer algo de forma que você não vai ter prejuízo, fazer algo de forma que você não vai prejudicar ninguém. Porque algumas coisas desses 18 anos, eu já vivi. E o que eu já vivi, teve coisas que eu vivi errado, mano. Então, eu vivi errado, eu tive uma consequência. Então, hoje, se eu puder te alertar que isso foi errado, pra você não viver aquilo, eu vou te alertar. Mas não é obrigado você abraçar o papo, entendeu? Isso aí de cada um. Beleza, rapaz? Então, é mais ou menos isso aí. Você dá o mole, o cliente pega aquele mole seu e depois aplica em você. Então, rapaz, o amigo aí que ganhava aí papo de 200, 300 pratas por dia, a porta se fecha. O amigo, muitas das vezes, tá com a dívida de, vou botar aí, de 15, 10, 20, 30 mil, dependendo de como for, uma motinha ou mais algumas coisinhas, né? Algumas mobília pra casa. O amigo tá com a dívida aí de 15, 20, 30 mil. Só que vai dar pro amigo pagar, né, mano? Parcelinha de X, de 500, de 800 por mês, vai dar pro amigo pagar de boa. Parcelinha de até 2 mil, o amigo vai conseguir pagar, juntando tudo. Por quê? Porque o amigo tá ganhando 4, 5, 6 mil. Aí as portas se fecham, o amigo, bum, começa a ganhar 300, 500, no máximo, mil reais por mês ou 2 mil por mês. Ele vai conseguir pagar? Não vai, mano. Então vai atrasar a vida do cara. Então, rapaziada, um mole que não dá, pesa pra geral. E aí, muitas das vezes, depois a galera só quer fazer o quê? Só quer avisar o cliente que foi o errado. Não, mano, o errado primeiramente é o motoca que faz a merda, entendeu? Come o lanche muitas das vezes e tem amigos. Eu conheço vários amigos que já comeu o lanche porque realmente a plataforma mandou descartar porque o cara não conseguiu realmente contato com o cliente. agora eu conheço a maioria, mano, que mete um BOzinho, mete um Kozinho pra realmente comer o lanche. E essa rapaziada, mano, muitas das vezes vai pesando negativo pra plataforma e chegou a hora, mano, que os caras que fazem as paradas a certa é que vai se prejudicando. É Brasil, né, mano? É Brasil. O Brasil é mais ou menos assim. Muitas das vezes o certo é que o certo se passa por errado e o errado que se passa por certo. Fazer o quê, né? Quem sou eu pra querer mudar? Simplesmente eu tô expressando a minha opinião. E você? Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe nos comentários, mano. Eu sei que muitas das vezes vai ter muitos que vão querer deixar comentários ofensivos. Fica tranquilo, tá? O YouTube vai reter seu comentário e não vai... Entendeu? Se eu quiser eu não vou nem ler. Mas se você tiver um comentário saudável ou um comentário construtivo que vai ajudar outras pessoas deixa aí, beleza? Deixa aí nos comentários porque eu vou ter o prazer de ler e depois usar seu comentário pra tentar ajudar outras pessoas. Porque tem comentário, mano, que é edificante que ajuda outras pessoas pode transformar outras vidas se for um comentário bom comentário construtivo um comentário edificante. Beleza? Então como eu sempre falo nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos só Jesus é o caminho. Se quiser fazer parte da família só se inscrever aí e vamos pra cima que o topo é nosso. Fui!